A escolha correta da suplementação e o cuidado com o pasto ajudam na produção de uma carne com qualidade. E para receber o selo carne carbono neutro, as carnes provenientes do sistema de IPF e LPF, que contemplam as fases de cria, recria e terminação, no caso ciclo completo e recria e terminação, precisam seguir alguns quesitos do CCN. Os animais poderão receber suplementação mineral, proteica, proteico energética e energética semi-confinamento, como explica o pesquisador da Embrapa, gado de corte, Rodrigo Gomes. Bom, o CCN foi desenhado pensando na exploração máxima da pastagem. Então, o que a gente prevê, além da pastagem, é uma suplementação estratégica, pensando em uma menor qualidade, às vezes, da forragem na época da seca, e, principalmente, na fase de terminação, uma suplementação proteica energética ou energética, pensando em um animal um pouco mais exigente em termos de energia, e também pensando em produzir dentro do modelo precoce de produção, no modelo do novo precoce, em que os animais são abatidos jovens, em torno de 30 meses, e com uma boa qualidade de carcaça. Então, pensando em abater animais com carcaças de gordura mediana ou uniforme, em que uma suplementação energética auxilia bastante na deposição de gordura. Quando a gente faz os nossos cálculos de fixação de carbono, de neutralização do carbono, a gente leva em consideração também aquilo que é devido à suplementação. Então, toda a parte de suplementação foi pensada nessa parte de sustentabilidade. Em relação a em que momento suplementar, a qualidade da pastagem no cívico pastoril, que é base do CCN, normalmente é mais elevada. Então, a gente normalmente recomenda a suplementação na época da seca, em que cai um pouco o teor de proteína, utilizando um suplemento proteinado na fase de recria, que os animais são um pouco mais jovens, mais leves. E na fase de terminação, acima dos 400 quilos, que a gente precisa de mais um tempinho para fazer o abate, entrar com a suplementação energética, que vai ajudar principalmente na questão de acabamento de carcaça. De acordo com o conceito CCN, para fins de certificação, só serão aceitas carcaças de fêmeas e machos castrados que apresentem, na ocasião do abate, maturidade de dois e quatro dentes. E no caso de animais inteiros, só estarão qualificados para receberem o selo, se forem abatidos com maturidade de zero ou dois dentes, e com acabamento exigido no programa. E no caso de animais inteiros, só estarão qualificados para receberem o selo, se forem abatidos com maturidade de zero ou dois dentes, e com acabamento exigido no programa. Não adiantava nada a gente criar o protocolo CCN, que traz tantos benefícios na parte da sustentabilidade, só que a gente entregar uma carne que não seja de qualidade, aceitável para o consumidor. Então, o fato de pedir que o animal seja abatido jovem, isso já ajuda, já traz qualidade na questão da carne. E também a gente tem recomendado a produção de animais castrados, em dentrimento aos animais inteiros, porque os animais castrados têm uma maior facilidade em deposição de gordura na carcaça, e essa gordura traz uma série de qualidades para a carne produzida. São animais menos estressados, os animais inteiros, ao contrário, se estressam muito, principalmente no manejo que antecede o abate, isso leva a escurecimento da carne, principalmente. Então, existe uma perda de qualidade visível para o consumidor na gôndola. Então, por isso, a gente tem recomendado, nesse protocolo CCN, também a castração dos animais, pensando em uma carne de melhor qualidade, não só sustentável, mas também de uma excelente qualidade para o consumidor brasileiro. Vale lembrar que, para o manejo sanitário, os animais devem seguir as leis vigentes, como as vacinas obrigatórias, ao calendário sanitário, e sempre observando os períodos de carências obrigatórios, específicos para cada produto e medicamento. Legenda Adriana Zanotto